Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo aqui, galera, primeiramente, antes de começar, eu quero pedir desculpa a vocês pela bagunça. A gente que mexe com eletrônica é realmente assim, todo bagunçado, tá? Quero conversar com vocês hoje a respeito de dicas de eletrônica aqui que nem todo mundo sabe. Eu queria compartilhar com vocês, tá certo? Coisas de experiência que a gente já tem há muito tempo no mercado, que a gente já vem aprendendo determinadas manhas com determinados aparelhos e a gente não custa nada compartilhar com vocês aqui, galera. Lembrando que a gente chama isso de segredo profissional, tá certo? Porém, a gente não tem, meu pai sempre falou isso, segredo profissional, porém, eu não acho isso justo eu levar isso para o túmulo, beleza? Vamos lá, galera. Uma das coisas aqui, a gente está com console, a gente está com monitor, esse monitor aqui é um LG de 144 Hz. Resumindo, 144 FPS, muito bom para jogos competitivos, certo? Dá para rodar o PS5 e o Xbox Series S que está aqui. Eu vou explicar para vocês, eu moro em Recife, para quem não conhece, e aqui, nessa época de abril e maio, é uma época de chuva constante e eu vou dar altas dicas para vocês aí que moram em lugares que tem umidade, que moram em lugares que chove, entendeu? Então, segue essas dicas para vocês aí, galera. Uma das dicas que eu quero ressalvar para vocês, se você está com o seu PS5, galera, usando ele nessa forma aqui, que você está vendo, tá certo? É o seguinte, quando você for utilizar o seu console, pode utilizar ele de boa, tanto ele para baixo como para cima, o sistema de arrefecimento dele é o mesmo, tá? Mas se quando você terminar, terminou de usar ele, galera, relaxa um pouquinho, espera cinco minutos, pega um pano aqui, coloca em cima, tá certo? Por que, Leandro? Porque ele é muito vazado nessa parte, tá certo? E as partículas de umidade, tá? Podem entrar aqui em época de chuva, ela vai entrando aqui por dentro, certo? De acordo com o vento, que vai passar por aqui, evita uma goteira, tá? Se você tiver o azar também, evita uma goteira, cair aqui, tá certo? Então, já nessa parte aqui de antemão, já aviso para vocês que tenham cuidado. Outra coisa também, galera, Seus equipamentos eletrônicos no tempo de chuva, não deixe eles desligados por nada nesse mundo. Olha, minha sogra, eu dei essa dica para ela, ela não obedeceu, perdeu duas TVs, tá certo? É o seguinte, galera, meus aparelhos eletrônicos aqui é raríssimo, raríssimo dar defeito. Às vezes até torço que ele dê defeito para eu mostrar um vídeo para vocês consertando, mas não dá, entendeu? Então, é o seguinte, galera, se você está num momento que está chovendo, você está num outro quarto, num outro vão, a sua televisão está desligada num outro, num outro vão ou num quarto, você está na sala, num quarto não importa, num quarto da sua filha, o que é que você faz? Está chovendo? Está chovendo muito? Mas não está trovejando, está só chovendo. Sabe aquela chuva que você sente aquela umidade, aquela frieza? Ligue os seus equipamentos eletrônicos, tanto faz você ligar seu monitor, seu console ou seu computador. Vou explicar para vocês o porquê, galera. Quando você está com o seu console, sua televisão desligada, elas têm as passagens de ar aqui. Tanto ela, monitor, computador também, mas computador, como vocês sabem, é mais protegido, dependendo do gabinete. Mas televisores, galera, elas têm umas entradinhas em cima, umas passagens em cima, que é para resfriar o ar, da troca de calor, ali dos LEDs, das placas, entendeu? Só que quando ela está desligada, a gotícula de água vai entrando assim, galera. Ela vai passando, sem você perceber, entendeu? Ela vai entrando, se infiltrando, e a gente já pegou muita placa com oxidação, que teve que refazer trilhas e etc, só porque a pessoa tinha uma linha de desligar o equipamento quando estava em tempo de chuva. Usava mais a televisão de tal lugar, entendeu? Mais do quarto, na época de chuva, porque estava com frio e queria ficar no quarto, e a televisão da sala era a que mais sofria. Então, não está usando, deixe ela ligada, galera. Não está usando, mas deixe ligada. Pode ficar tranquilo, que ela vai começar a aquecer, então, quando fica aquela umidadezinha, voando no ar, entendeu? Que você vê que até no seu carro, quando você passa o dedo, você vê a água no seu dedo, a mesma coisa que acontece no seu carro, acontece em equipamentos eletrônicos também. E isso causa oxidação na placa, perca de componentes eletrônicos e ferrugem. E, às vezes, é irrecuperável a placa. Outra dica também, se você vai ligar o seu videogame, ligue ele sempre com filtro de proteção, filtro de linha, possivelmente os mais caros. Se você for ver aqui na minha instalação, é meio gambiarra, tem várias tomadas aqui, porque eu preciso para trabalho. Mas, se vocês forem parar para ver aqui, olha, tudo que eu utilizo é com filtro de linha, independente de que a gente tenha aqui, fonte auto-oscilante, certo? Fonte bivolt, a gente chama de auto-oscilante. Está aqui, tudo em filtro de linha. Console, está ligado aqui, filtro de linha. Xbox, aqui, está ligado? No filtro de linha, filtro de linha, quanto mais caro, melhor é, para questão de surto de corrente. Outra dica especial, galera, para que vocês não queimem o CI, tanto do seu Playstation, como da sua placa, vamos supor que isso aqui é uma TV, como também do seu Xbox Series S, ou Series X, tanto faz. Ele tem um CI eletrônico, galera, dentro dele, que a gente chama de CI de vídeo, ele é geralmente do Playstation, é Panasonic. Panasonic. O que é que ocorre, galera? Quando vocês, vê, quando você está colocando o seu console, com sua televisão ligada, não faça, de forma alguma, esse tipo de procedimento. Vou dar um exemplo. A sua televisão está ligada, você vem aqui no seu cabo de vídeo, aqui, tira, e coloca. Não faça isso. Leandro, como é que eu faço? Dou essa dica aqui para vocês, galera. Segue esse passo aqui, ó. Seu filtro de linha está aqui, desligue ele da tomada. Você não levou o seu console para outro lugar, exemplo, sala, alguma coisa? Desligue tudo, deixe sua TV, vamos supor que isso aqui é uma TV, sua TV, e seu console, desde ligado da tomada. Por que, Leandro? porque na saída de, na saída da HDMI, existe o famoso 5 volts, tá, galera? E às vezes, quando você vai encaixar o cabo no lugar aqui, ó, o cabo, ele tem várias perninhas, e a gente chama de trilha, várias trilhas, uma junto da outra. Em vez dele se encaixar perfeito na trilha de 5 volts, ele vai encaixar numa trilha errada, dá um retorno, queima o UCI aqui, e tem risco de queimar a placa aqui, para também funcionar a saída, ou entrada HDMI. Então, galera, como é que se faz, Leandro? Com tudo desligado. Um console desse, galera, vocês sabem, é um sonho de qualquer pessoa. É caro, então tem que zelar. A mesma coisa eu digo para esse console. É um console caro. Está ficando barato, beleza, mas é um console que ainda tem muita gente que queria ter, tá certo? Então, galera, use com forma de cautela. A gente está passando para vocês aqui, galera, porque a gente tem conhecimento de eletrônica, entendeu? Por isso que tem o nome informático aí, mas eu conheço muito bem eletrônica. Então, vai conectar o seu console na sua TV, por favor, desligue sua televisão, desligue de preferência na tomada, porque ela pode estar gerando ali os 5 volts, tá certo? Porque tem umas placas que ficam gerando, tem outras que não, mesmo desligada, no modo Standby. Desligue. Ligue o seu console sempre, sempre, de preferência, com tudo desligado. Aí depois disso, você vai ligar a sua televisão, vai utilizar de boa, beleza? Então, galera, eu acho que dá para tirar várias dúvidas de vocês, em relação a tirar e colocar HDMI. Eu sei que vocês sabem, não precisa a gente executar aqui, ficar fazendo, entendeu? Outra coisa também que eu recomendo, galera, não fique muito tirando o seu próprio cabo aqui, do seu console, nessa parte dele aqui, para você não quebrar. Sempre utilize da televisão, porque é melhor você quebrar o da TV, que é mais barato para consertar, do que o do seu console para consertar. Pode ter certeza disso, viu? Sempre ande com esse cabo aqui, conectado, galera. De preferência, se você tiver uma comodidade de tirar certinho lá na TV, ande sempre com o seu cabo, tá certo? Por favor, faça dessa forma que vocês vão ver aí, que seus equipamentos vão durar muito, muito. E também essa dica, galera, que eu me repito mais uma vez. Está em tempo de chuva, tempo frio, deixe seus equipamentos ligados. É melhor você gastar 10 ou 15 de energia a mais, todo mês, um pouquinho a mais em época de inverno, do que você gastar quase mil a dois mil reais para consertar um console desse aqui. Beleza? Esse aqui, se achar a fonte, é mil e oitocentos reais, só para começar. Está certo, galera? Só a fonte. Esse aqui é a PSU dele, eu não me lembro quanto é o preço da PSU. Se ele der aquele defeito do Plin, que ele acende a luz e apaga rápido, é a PSU com defeito. Está certo? Tem que trocar a PSU. Esse daqui, galera, também a fonte é caríssima. Eu acho que daquele do Series S é mais barata. Está certo? Então, galera, outra coisa também que eu me esqueci. Está truvejando, relampiando, o jogo está gostoso, está legal? Desligue. Desligue seu equipamento, galera, porque dessa forma você vai ver que você vai evitar surtos elétricos, porque se cair um raio próximo, galera, essas peças são muito sensíveis. Se um raio cair próximo, com a descarga estática, estática que ele passa é o suficiente para queimar aqui a APU, queimar o CI de vídeo, queimar a placa da TV, então, diversas outras coisas, principalmente a fonte do seu PS5 ou a PSU do seu Xbox Series S ou Series X. Beleza? Queridos, então eu acho que essas dicas de eletrônica devem ter sido muito úteis para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, sugestão, deixem aqui no nosso canal que a gente faz um vídeo para vocês. Beleza? Então, lembrando, tempo de chuva, sabe que a umidade vai entrar, principalmente nesse console que ele é muito aberto, muito aberto, você dá para ver aqui a parte de cooler, do cooler dele, muito aberto, então faça isso, galera, porque senão vocês vão perceber, uma das coisas que vocês vão perceber depois de dois meses, três meses, é uma ferrugem aqui do lado, nessa entradinha aqui onde tem a parte metálica, aqui, está certo, galera? Deixa eu ligar aqui, está vendo que essa parte aqui é metal? Outra coisa, desligou o console, está aqui frio, faça isso aqui, por que isso, Leandro? Para não entrar poeira no console sem necessidade, é por isso que o PS4 é rico em entrar, PS5, perdão, ele é rico em entrar poeira, porque ele é muito aberto e ele assim em pé, você tende a qualquer poeirinha do ar, ambiente, sua esposa está varrendo ou você mesmo está varrendo, vai entrar poeira direto aqui no console, o console vai começar a ficar sujo, vai parar de refrigerar da forma correta, o sistema de arrefecimento dele vai ser prejudicado, o aparelho simplesmente vai começar a ficar se desligando, os primeiros sinais é se desligar nos jogos de nova geração, e só funcionar nos jogos de Playstation 4, beleza? Então essas são as dicas para vocês galera, a dica do Series S, é se desligar depois de alguns minutos, meia hora, 15 minutos no máximo, está ligado ali, ele puf, desligou, super aquecimento, também, pasta térmica, está certo galera? Um ano de uso do seu Xbox, troque a pasta térmica, beleza? Eu fiz um vídeo para vocês com ele desmontado e mostrei o resultado da pasta térmica desse aparelhinho aqui, beleza? vocês viram como estava seca, seca não, se amostrava, beleza? Então é isso galera, fiz uma simulação como é aqui o console, fiz uma simulação desse monitor como é uma TV, já que ele tem entrada displayport e 2 HDMI, certo? É um monitor muito bom da LG, tá bom? Monitor muito bom, recomendo para vocês aí que gostam de jogos de competitivo, que gostam de jogar acima de 120 Hz, acima de 120, 120 também trabalha os dois, então são jogos competitivos como Fortnite, Warzone, etc, Beleza? Vou ficando por aqui, queridos, um forte abraço, até o próximo vídeo, dúvidas, espero que eu tenha ajudado vocês, dúvidas, sugestão, estamos aqui para receber alguma coisa sobre vocês, se tiver com dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo, beleza? Valeu!